Olá galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, mais um react e não esquece de deixar aquele like para fortalecer e se inscrever no canal se não for inscrito ainda para acompanhar os próximos vídeos ou lives do canal, beleza? Não custa nada, ajuda demais galera, vamos que vamos aí com esse projeto novo maravilhoso e dessa vez trai para vocês um react excepcional, juro para vocês que eu não sabia da existência desse vídeo, da existência desse contexto todo, porque nesse período inclusive foi um período aí que eu fiquei um pouco distante dos LP por conta de toda a situação que aconteceu com o Chester e aí eu evitava bastante escutar para não ficar na bad, né? Mas é isso, esse vídeo que eu estou trazendo aqui, eu percebi, né? Eu meio que descobri, quando eu estava esbilhotando aqui na net, que o MS Deep Arturis, eu vou deixar o link do vídeo dele na descrição, que me chamou essa atenção, que foi postado 9 de nove de 2023 com o show, o full show, né? O show inteiro do Ao Vivo em Berlim, do Mike Shinoda. E o que me chamou a atenção, quando eu estava assistindo ele, pulei para a Place for My Head, foi a participação da Jennifer Waste, acho que é assim que se fala o nome dela, deixa eu ver. Que inclusive, caí nesse vídeo, vendo a última participação de outra cantora, interpretando com o Mike Shinoda, Bleed Out, durante a gravação do Already Over, que é a música nova do Mike Shinoda, no vídeo Already Over Sessions Parte 1, Quando ele trouxe a Bonnie, que foi, velho, incrível. E aí me despertou essa questão das vozes femininas, quão poderosa são essas vozes femininas aí, junto ao Mike Shinoda, véi. Tem aí uma possibilidade de retornar ao Link Park com uma vocalista feminina, o que não seria uma coisa absurda, porque é uma qualidade insana. E ele trouxe também um Ao Vivo na Austrália, End The End, com a G Flip. Então eu vou fazer uma espécie de trilogia, com esses três reacts aí, com essas três vozes femininas, junto ao Mike Shinoda, e ainda vai ter um bônus aí, de End The End. Eu vou procurar esse vídeo, né, que um inscrito me falou aqui, foi... Eu não sei se foi música na regra do nosso parceiro, o link do canal dele também está na descrição, o trabalho dele está fantástico, ou se foi o Master of Metal, lá de Portugal. Mas eles me esclareceram essas dúvidas, tá? E aí ficou bem claro a participação de cada uma nessas etapas aí, da volta do Mike Shinoda. E aí vai ter o link do show completo, e pesquisando, achei um vídeo insano em questão de qualidade de áudio, com a perspectiva mais próxima, e só a música em si, né, a Playforma Her, que é o vídeo do Linkin Tomek. O link do vídeo dele estará na descrição também, do canal dele também, créditos pra ele. E aí no vídeo dele estará aqui, foi postado, é há quatro anos, 3 dos 3 de 2019, um dia após o show, que foi 2 dos 3 de 2019. Muito insano isso. Mike Shinoda e Jennifer, A Place for My Head, em Berlim, lá no Hall, é 2 dos 3 de 2019. Insano, mano. Então é isso, acompanha o canal pra ver os próximos reacts aí, dessa trilogia de achados fantásticos. É aquela questão, né, velho, que a gente sempre discute aqui, principalmente entre os fãs. Aqui no canal eu sempre falo também, sobre a substituição do Chester. Eu acho que não poderia ser uma pessoa tão semelhante, pra não ficar aquela comparação. É que muita gente, eu vou citar o Ivo, mas assim, tem outros vocais que são semelhantes. Mas assim, a gente sempre fez aqui, eles tem que ter a sua característica própria, pra não virar a sombra do Chester, né. Pra ele não, realmente não ser um negócio que fique, aquela coisa chata de ficarem comparando um com o outro. E tá aí uma solução, mano, tá aí uma solução aí, as mulheres tem uma qualidade insana no vocal e ficou muito da hora. Realmente me impressionou de uma forma absurdamente positiva. E eu queria mais, queria mais, eu vi mais aí. Então vamos acompanhar aqui primeiro, o primeiro react é sobre ela, a Jennifer. E aí fiquem comigo aqui, curtindo esse momento. Vamos ver aqui o Mike Shinoda fala sobre a participação dela aqui no começo. Então esse aqui é o vídeo, já mais detalhado e com a qualidade absurda que eu achei. Um pouquinho de ajuda. E eu queria ter certeza que isso foi o caso hoje em Berlim, porque eu amo vocês e eu queria fazer algo extra. Nós temos alguém especial conosco hoje, nós nos conhecemos ontem pela primeira vez. Ela é de uma banda chamada Jennifer Rostock. Ela é Jennifer Weiss. Jennifer, come out! Jennifer Weiss. É, Weiss. É Jennifer Weiss. Ah, mano, falei erradão. É, Weiss. É, Weiss. Mas eu queria fazer isso aqui, vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Eu vi esses fãs aqui no pit, eu vi vocês indo ao redor. Vocês vão fazer aquela coisa agora? Ei, 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 ei. Não, 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 não. Amém, amém. O que é isso? 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 O que é isso?